Há oito anos a história se repete pelas bandas do Mato Grosso do Sul. Gipaiada na estrada, rumo a um dos mais agitados encontros off-road do Brasil, o Bonito na Trilha. E quem vai nos levar hoje nessa aventura é o parceiro Leandro Gameiro, do Tabuleiros Garage e Correio Veículos. Bora pegar essa carona. Os participantes chegam na praça principal da cidade de Bonito e são recebidos assim, churrascão da melhor costela que você pode comer. E que me perdoem os gaúchos, mas o trem aqui é ajeitado mesmo. Depois de muita descontração, bate-papo, aquela relembrada com os amigos, muitas histórias para contar. Pilotos já com o bucho abastecido, hora de começar a brincadeira. Bom, o primeiro dia do Bonito na Trilha é assim. A gente começou uma trilha no entardecer do dia e vai terminar só de noite. Mas amanhã promete muita aventura, hoje é uma trilha curta e nós estamos nela. A primeira trilha é a boiadeira, uma espécie de aquecimento para os pilotos e suas máquinas. Mesmo assim, não pensa que é tão facinho não. Essa picape Ranger ficou presa na elevação e precisou ser rebocada para sair. A trilha avançou pela noite, sem muitas surpresas para os gipeiros. Na chegada, a hora de mais descontração, com os amigos e a família. Rapaz, então, viemos hoje, saímos de coxinha hoje às 5 horas da manhã. Viemos em família, as crianças aqui, a esposa. E um trecho muito bacana de coxinha bonito, para participar do Bonito na Trilha. Viemos pelo Pantanal, 430 quilômetros que a gente rodou hoje. Estradão, Pantanal. Rapaz, uma aventura muito boa. A família, a criançada adorou. E estamos aí, o evento promete. Então é assim, amanheceu sexta-feira, aqui em Bonito. E a gente está preparando as coisas, como a gente diz, estamos preparando as traias para partir para a trilha. E olha só, o chipão já está no jeito. Qual que é a primeira coisa que a gente faz antes de sair para uma trilha? É conferir água e óleo. Está no nível, como eu ainda não dei partida, não precisa limpar. E a água dá para ver que está no nível aqui. Então está tudo ok. Vamos dar um rolê aqui no Hotel Zagaia. Ó, já tem um UTV aqui do meu lado. Esse aqui é o jet que a gente está avaliando. Aqui um chipão raiz, vamos chamar assim, que esse aqui é um jipe Willis. Toyota, troller, ó, caminhonetão passando ali, uma F-250 bem bruta. É assim, clima de trilha, praticamente 80% do hotel é a galera que participa desse evento. Fora os que também ficam em outros hotéis, né? Então, pode-se dizer que esse evento movimenta financeiramente a cidade. Essa é a hora de dar aquela ajeitada final nas máquinas. A trilha que vem pela frente é pesada. E o movimento começa. Primeiro pela estrada mais tranquila, a jipaiada segue. Então, assim, ó, vocês viram que o poeirão está comendo em alta aqui, dando para frente, enquanto aqui para trás, nós de vão sem capota, o verdadeiro espírito off-road. E aí, Silvia, está gostando? Ah, acho que o sorriso diz tudo, né? Então, bora, 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 que eu não vejo a hora de enfiar o pé na lama, literalmente. Como o pessoal fala aqui, onde o filho chora e a mãe não vê, não. A primeira brincadeira é nessa lagoa. Aqui já dá para ver a força desses jipões mais preparados. Atravessam sem nenhum tipo de problema. Mais à frente, o grupo se embola e a trilha fica mais pesada. É, agora começou as encrencas da trilha. É, o pessoal está ali, ó. Os brutamontes já passaram, mas agora nós que estamos com os pneuzinhos, ou original, né? Os pneus originais, ou mudizinho, a gente vai apanhar, ou passar ali onde aquela maroca está passando, ó. Aqui foi um festival de jipes e caminhonetes atoladas. Mesmo os mais preparados precisaram de uma ajuda para sair da lama. Essa gaiola do empresário Christian Reis foi um dos destaques da trilha. Como ela é leve, tem uma suspensão super preparada, pneus gigantes e mecânica de Toyota Hilux, simplesmente atropela todo tipo de obstáculo. E é claro que a habilidade do piloto também conta muito. Esse Jeep Willys, mesmo com motor preparado, pneus especiais e suspensão elevada, acabou grudado na lama, que parece mais um grude aqui em Bonito. Difícil mesmo. E deu trabalho para tirar do atoleiro. Olha aí a gaiola do Christian trabalhando mais uma vez. As meninas fizeram o Bonito na trilha. Repara na piloto dessa Hilux e como ela atropela a lama. O troller e o UTV vieram na cola. O dia seguiu assim, muita lama e a tradicional solidariedade dos jipeiros. Aqui, ninguém fica para trás. Para quem acha que arrancadão é coisa de esportivo e asfalto... Na lama que se mostram as habilidades para controlar uma máquina que pesa mais de 3 toneladas, tem pneus gigantes e ainda a samba em um piso de lama, que mais parece uma mistura de sabão e argamassa de assentar piso. O circuito indoor do Bonito na trilha é uma das etapas mais divertidas desse verdadeiro festival off-road. Começa com esse circuito fechado, onde a briga é contra o relógio. Divididos por categorias, os 4x4 aceleram forte. Os quadriciclos são os primeiros a entrar em cena e fazem bonito. Mais leves, aceleram rápido pela pista. Depois, entram em cena os potentes UTVs. Esses aí jogam lama para todo lado e literalmente saem do chão. A turma que veio só olhar capricha no churrasco. A diversão é garantida. Esse aí não estava muito interessado nos ricos, preferiu uma gostosa sonequinha. Os jipes normais, se é que podemos chamar assim, também deram seu show. Os trollers com mecânica ajustada são a maioria nessa categoria. Os mais preparados fecham a prova. Os pneus deixam marcas na pista. Aqui vale um motor forte para empurrar essas máquinas. E algumas ficam presas no último obstáculo do percurso. E olha que deram muito trabalho para sair do atoleiro. É só por uma questão de tempo. Nós temos tempo assim. Bom, já que a gente veio para participar, então vamos participar. Nós estamos a bordo de um troller 2010 e agora a gente vai para o arrancadão. Então, a expectativa, claro, é sempre ganhar, mas a primeira dica é sempre se divertir. O arrancadão é uma prova onde a atração e o motor falam alto. Dois a dois, eles arrancam com força, espalhando muita lama. Atração garantida para quem assiste. Tudo bem de pertinho. Depois de dois dias intensos no Bonito na Trilha, hora de relaxar com os amigos de lama. E também de premiar os que se destacaram no evento. Um dos organizadores, o empresário Christian Reis, aquele da Gaiola Azul, que deu um show na lama, falou do espírito do Bonito na Trilha. O Bonito na Trilha hoje se consagrou como um dos melhores eventos uproot do estado de Mato Grosso do Sul. A gente tem Coxim, nós temos a Fazenda Guapé do Mano do Muriel, o Simone de Coxim, tem Bataguaçu, tem vários eventos onde já ferrou de dentro do estado. Nós somos muito gratos por tudo isso. Nosso evento é um evento familiar, nós temos uma rede hoteleira que consegue atender com excelência todo mundo que chega em Bonito. Uma trilha maravilhosa, uma pista dentro do hotel, um contorno para as famílias que estão dentro do hotel, que podem estar dentro do quarto, ao mesmo tempo na pista. Tudo isso que a gente vive dentro do uproot é um momento muito legal. Por quê? Porque isso aqui não é uma competição, isso aqui é um grupo de amigos que se reúnem, que se ajudam. Aqui ninguém está com a intenção de querer ganhar de ninguém. Todo mundo aqui quer se conhecer, quer tomar cervejinha, quer ir na trilha, quer se compraternizar. E se você gostou do Bonito na Trilha, já começa a se preparar para 2020. A gente se encontra por lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho